Os Veras do Pai Vem cá, Geri Geri, vamos botar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a Geri Geri que é pra gente pariar Vem cá, Geri Geri, vamos lá Geri Geri, vem cá, Geri Geri, vamos botar pra quebrar O Geri Geri é a minha gatinha A Geri Geri gosta mesmo é de zoar A Geri Geri quando tomou uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a me quebrar A Geri Geri é a minha gatinha A Geri Geri gosta mesmo é de zoar A executive quando toma uma latinha Fica toda sem adianta e começa a welcomed Vem, gueri, gueri, vem cá Queri, gueri, vem cá Gere, gueri, vamos botar pra quebrar Vem, gueri, gueri, vem cá Queri, gueri, vem pra cá Gueri, gueri, eu gosto muito, mesmo発-o a Vem Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, vamos botar pra quebrar Vem Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, eu gosto mesmo de zoar Eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar a Gery, Gery, pra gente barriar Vem cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, vamos botar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar a Gery, Gery, que é pra gente barriar Vem cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery, vamos botar pra quebrar A Gery, Gery, é a minha gatinha, a Gery, Gery gosta mesmo de zoar A Geri Geri quando toma uma latinha fica toda assanhadinha e começa a requebrar A Geri Geri é a minha gatinha, a Geri Geri gosta mesmo é de zoar A Geri Geri quando toma uma latinha fica toda assanhadinha e começa a rebolar Vem Geri Geri, vem cá, Geri Geri, vem cá, Geri Geri, vamos botar pra quebrar Vem Geri Geri, vem cá, Geri Geri, vem cá, Geri Geri, eu gosto mesmo é de zoar Vem, gery, gery, vem cá, gery, gery, vem cá, gery, gery, vamos voltar pra quebrar Vem, gery, gery, vem cá, gery, gery, vem cá, gery, gery, eu gosto muito de zoar Vem, gery, 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 g